E aí galera, aqui que fala com vocês, sou o Breno Ítalo e hoje vamos falar sobre a oferta do Galaxy M12 e se ele está valendo a pena neste preço. Olha só galera, na minha loja virtual, nova né, que é Magazine Breno Ítalo está no link da descrição desse vídeo, o link da compra do Galaxy M12, ele está por 900 reais, é 900 reais, ok? E está num preço bem interessante pelo que ele oferece, então vamos para o vídeo, chega de enrolação, vamos lá Olha o tamanho desse negócio aqui, olha o tamanho desse meu cabelo E vamos lá, ok? E ó, começando pelo seu Android, ok? Vamos começar pelo seu Android, que é o Android 11 atualmente, ok? Ele recebeu o Android 11 e vai atualizar para o Android 12, ok? Vou atualizar para o Android 12, que está a ONY 4.0, eu não me interessei muito não, mas está bem bonitinha, está bem bonitinha, ok? Mas não mudou muita coisa não E a ONY dele é Core, eu esqueci de citar isso, a ONY dele é Core O seu chipset é o Exynos 850, o que significa? Ele é o mesmo processador do Galaxy A21s E é um processador, não é ruim, mas não é top de linha, assim e tal Mas é um processador bem interessante, ok? GPU Malice G52 4GB de memória RAM 4GB de memória RAM E 64GB de armazenamento interno, que é uma coisa muito legal E expansível com cartão microSD até 1TB, ok? Se você quiser expandir, pode ser até 1TB Vamos para a sua tela A tela dele é de 6.5 polegadas HD+, com tecnologia PLS, TFT, LCD Que não é aquelas qualidades tão grandes, ok? Resolução 720x1600 pixels E o seu destaque é a taxa de atualização de 90 Hz É isso mesmo, galera, 90 Hz em básicos Muito legal E ele tem a proteção Gorilla Glass 3, ok? 48... Ele tem uma câmera... Ele tem 4 câmeras traseiras, ok? Vamos para as câmeras dele Uma é de 48MP Uma é de 5, 2 e 2MP Quais essas câmeras? A primeira é a principal, né? De 48MP A segunda é a ultrawide A terceira é a macro E a quarta deve ser para desfoque de fundo, ok? E a frontal é de 8MP, ok? Ele tem um Bluetooth 5.0 E USB tipo C Isso é muito legal Ele tem um sensor de aceleramento de proximidade E impressão digital na lateral, ok? Na lateral No aparelho No botão de ligar e de ligar E ele tem uma bateria que também é seu destaque De 5.000 mAh Que é uma qualidade... Que é uma qualidade não Que é uma bateria bem interessante E bem grandona, rapaz Bem grandona Mas então, galera Eu acho, sinceramente, que eu ia comprar Eu ia comprar porque está bem Um preço bem em conta Ok? Está um preço bem em conta E eu vou deixar, se vocês quiserem Um link da minha loja Para comprar ele Assim na minha loja e tal Se vocês quiserem me ajudar Está aí o link na descrição da minha loja E aí vocês vão comprar E aí comenta aí embaixo Se vocês gostaram ou não Ok? Mas então... Que palminha fraca Mas então, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixa o like Aqui, ó Like aqui, ó Se inscreva no canal E ativa o sininho Para não receber... Para não receber... Olha eu Para receber Todos os vídeos novos, ok? E aí você se inscreve Me ajuda Deixa o like E ainda vai receber Todas as novidades Olha que legal Então Se inscreva Ativa o sininho Para não perder nenhum vídeo novo Que vai aparecer do lado Do inscriva-se E é isso Até mais E fui Eu não paro de bater palma Que eu... Bora Tchau, galera Fungui Tchau, tchau Tchau Tchau